Vambora, vambora, vambora Hoje o dia não tá muito bom não, tô pegando uns times meio trots Mas é assim mesmo, velho Ganhei, perdi, ganhei, perdi Cara, pelos piques que meu time Tá tendo aqui, acho que eu vou banir Ramos Cara Tendo o banir Caim Os caras pegam Caim, tá vendo? Eu ia banir Tropas Liberatis Opa Desculpa o grito aí, pessoal Desculpa o grito aí Cara, vou pegar esse bot de novo Dá-lê-ói Ai, meu pai Ai, meu Deus O que tá acontecendo? Rodil, eu tô contra o Rodil Aquele velho gostoso Ele é muito bom Quem vai conhecer agora o bastão da alegria É o Darius Daqui a pouco Vai pra puta que te pariu Vai Vai conhecer Jesus Cristo Não Ixi Meu Fusca parou de novo Que merda é essa, véi? Acredito nisso, cara Olha aí Ai, meu Deus Ui, peguei todas as barricadas Hehehe Para o cara, velho Aí, Darius, filha da puta Se fudeu Mano, por que que o Caim não tomou slow do meu E, velho Do meu auto-ataque Ele não tem nem bota fechada, pô Ele tá correndo menos do que eu Achei estranho isso daí Meu Deus do céu Dá mais que o preste não, doido Tá bom, moto Mano, por que que meu time dificulta tanto o jogo Para eu poder ganhar, né, velho Esse maluco ruim da desgraça, velho Tem nego muito ruim no lobo Deus me livre, guarde, velho Rodil, quem nasce em Pernambuco é pernambucano Quem nasce em Tchilambuco é o quê? Tchilambuquense Caralho, o maluco é brabo Porra Tchilambuco Teo Tchilambuco 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 Eu tô falando, eu tô falando Eu tenho uma missão, eu tô uma missão No LoL, eu tenho uma missão no LoL De carregar os podres até o mestre, isso é fato Isso aqui, olha lá, o que esse imbecil Tava fazendo lá, fala pra mim, se tinha cabimento Ele tá lá, não Mas ele é imbecil, ele tem que ficar lá, entendeu Olha lá, se mata o Twitch, olha, eu falo Só tem nego imbecil no LoL hoje Nossa, eu tô muito forte, meu Deus do céu Ave Maria, que nem Deus, pai todo poderoso Eu tô forte demais, ave Maria Tô com dó da Serafina, eu tô com dó desses dois aqui Isso aqui vai virar pastel Meu time não jogou comigo, é incrível Eu tô com dói Acabou Vamos Se o Twitch não ficar se matando, a gente ganha esse jogo Meu time ficou olhando, eu fazia Eles, acho que eles ficam, eles ficam admirados Eles ficam admirados com a gameplay que eu faço aqui Eles ficam admirados Eu tô jogando solo Nossa, olha esse cara jogando Meu Deus Caralho, eu tô fazendo tudo, cadê meu time, velho? Na moral Tá difícil Carregar vocês Fazer um esforço aí Tô jogando solo esse jogo aqui Solo, 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 solo Eu acho que é a primeira vez que eu jogo um game solo no diamante 1 O nível de gameplay desses caras aqui é horrível, cara Que que é isso aqui, mano? Cara, esse cara é um dos piores Guarda que eu já vi na minha vida, velho Que porra é essa, velho? Meu Deus do céu Que cara horrível, mano Que que ele tá fazendo no jogo? Drogado O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não mal Odio Há um índio sentado na floresta e outro sentado no asfalto Qual deles tem terra na bunda? Cara, que time podre Ai, por que que eu jogo LOL, cara? Por que que eu jogo LOL, velho? Não entro mais Que eu não entro mais Eu tô com quase 31, velho Caí tá no bote Caí tá no bote, porra Que porra é essa, velho? O diabão O diabuda O diabuda O diabuda Ei Vou morrer Puta que pariu É eu, cara É eu Eu sou o monstro, velho Olha que vontade de me jogar na torre aqui com o Bocó Ai, ai Meu Deus Meu Deus O papai tá on, velho O papai tá on, mano Crê em Deus Pai Caiu 30 mil milhões de cabelo agora De vinho de cabelo aqui, cara Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha aqui, olha aqui Olha aqui Eu tô ficando louco já, velho Ó Meu Deus do céu Eu não aguento mais, velho 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 Eu não aguento mais